Talento em Foco É isso aí galera, caia na folia com a sua saúde em dia Ô Cacilda, não perca, esse carnaval vai ser ótimo, vai ser bom demais A nossa programação tá aí pra você Vamos deixar nessa sexta-feira no programa Todo Dia TV Lá com o nosso querido Sparkass Show, nosso humorista E apresentado por Mila Assunção Transmissão pela sua TV Metrópole, canal 16.1 do Ceará E tem mais Nesse sabadão, às 15 horas Vamos estar com a Eurice e o Genésio no programa do Casal Romântico Ah pela TV Parangaba Web É isso aí, pelo YouTube TV Parangaba Web A partir das 15 horas, nesse sabadão de carnaval E não para, às 17 horas Começamos a nossa cobertura Talento em Foco É o grande evento do Festival de Machinhas 2024 Lá no bairro Wellery, na praça Da capela de Nossa Senhora de Lourdes Não perca, é nesse sabadão Talento em Foco Cobertura Apoio Cordeiro Móveis Talento em Foco Cordeiro Móveis Cordeiro Móveis Cordeiro Móveis Cordeiro Móveis